A startup portuguesa Gluma desenvolveu umas luvas inteligentes que permitem a detecção precoce de cancro da mama em autoexames de palpação feitos em casa. As luvas chamam-se o Sense Gloves e têm sensores que permitem monitorizar e detetar se existe alguma anomalia através da análise à textura do tecido mamário. Este autoexame pode ser feito em 3 minutos e os resultados são apresentados na aplicação de uma forma simples e fácil de interpretar. Se for detetada uma alteração fora do normal, a aplicação recomenda a marcação de uma consulta de rastreio. A app envia também notificações quando está na hora de fazer um novo autoexame e guarda todo o histórico. As Sense Gloves estão em fase de protótipo, mas já é possível comprá-las por 45 euros. Quanto às entregas, só em outubro de 2022, altura em que serão entregues as 100 primeiras luvas. Apoio 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 Apoio